Salve, salve pessoal! Eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano. E hoje nós vamos falar sobre o mastim tibetano, isso mesmo. Mas antes de começar esse vídeo eu peço para que você já deixe a sua curtida, inscreva-se aí no meu canal para apoiar o meu trabalho e não perder nenhuma novidade. E vamos lá! Pois é, pessoal, essa raça está sendo aí muito divulgada pela internet por causa do seu tamanho, exatamente. Mas existem muitas fotos aí, muitos vídeos sobre mastim tibetanos, onde eles colocam um colar, né, para parecer que o cachorro é mais peludo ainda. Ele realmente é bem peludo e o pessoal coloca um colar de pelos mesmo. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a raça. Na internet é muito comum a gente ver vídeos dessa raça aqui treinando a guarda, treinando ataque, mas ele não é um cão de guarda desequilibrado, ele não é uma máquina de destruição, muito menos um gigante violento. Ele costuma ser a maior parte do tempo assim, ó, calmo, tranquilo e bem independente, tanto é que agora ele já saiu que não estava mais a fim de ficar no colo. Nem sim. Não, meu Deus! Olha só o que ele fez. E nem percebeu, né? Molhou todo o quintal. Como vocês puderam ver, tivemos que mudar de cenário, já que alguém inundou o outro, né? Deixa eu me concentrar aqui. Porque eu estava falando que na internet é muito comum encontrarmos cenas desta raça em ataque, em função de guarda, em treinamentos, mas na grande e maior parte do tempo ela é uma raça muito tranquila, olha só. E até independente, eu diria. Não é uma raça de cachorro que fica te procurando muito, não. Pessoal, o Simba aqui, ele tem 7, 8 meses de idade, então ele está só com 25 quilos. Mas quando ele for adulto, ele vai poder atingir aí de 60 a 80 quilos. É a média aí de peso dessa raça. Lembrando que os machos costumam ser maiores, então pode ter certeza que ele vai ficar aí bem grandão. Ela é originária lá do Tibete, mas parece que depois que a China invadiu o Tibete, eles levaram essa raça que já era grande, mas transformaram ela numa raça mais peluda e maior ainda. Por isso que lá na China tornou-se um símbolo de status. Essa raça ainda é muito rara aqui no Brasil. O Simba mesmo é um dos únicos exemplares dela. O Simba só está comigo graças a uma parceria que o Gilberto Miranda, o grande Gilberto Miranda, fez aí comigo. Porque eu estava precisando de um cão de guarda e o Gilberto estava lá com esse cão. Ele resolveu deixar ele na minha guarda com confiança, né? Sabendo que a gente vai fazer um trabalho muito bacana. E o Simba, além de guarda e além de companhia, ele também vai ser ainda, porque ele não teve essa oportunidade. Desde que ele chegou aqui, rolou a pandemia, então acabaram os trabalhos desse tipo. Mas o Simba também é um embaixador da educação ambiental. Ele é um cachorro que ensina e justamente por ser tão fofinho e peludo, ele cativa tanto assim as pessoas, as crianças. E pode ajudar inclusive no procedimento de recuperação, de tratamento de pessoas aí e crianças, principalmente em hospitais também. Vale lembrar que o que transforma um cão em um cão de guarda mesmo não é você deixar ele com fome, não é você tornar ele agressivo. Muito pelo contrário, cães de guarda com essa personalidade aqui, olha, tranquilos, equilibrados, eles são transformados em cães de guarda, além da raça deles, que já é uma raça feita para isso, né? Eles são transformados em verdadeiros cães de guarda através do treinamento. Então meu amigo André Viana vem me dando dicas aí, vem acompanhando o treinamento, mesmo que a distância nessa pandemia, para que a gente possa estar transformando aí o Simba cada vez mais também nessa função de guarda. Afinal de contas, é um dos motivos pelo qual ele está aqui comigo. Vocês podem ver que o pelo dele está com umas falhas aqui. Isso aconteceu porque tosaram ele há muito tempo. Desde que eu recebi o Simba, o pelo dele ainda não cresceu no seu máximo, mas está crescendo, está ficando cada vez mais aí com a cara daqueles que a gente vê na internet. Bom, pessoal, nós esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa raça tão incrível, tão rara, tão grande, tão maravilhosa que eu tenho a honra de ter aqui comigo, que é o mastim tibetano. Inscreva-se no meu canal para não perder nenhuma novidade. Assista os outros vídeos, tem vídeos de outras raças. Tem um vídeo de uma outra raça primitiva aí, muito bacana, que é o pastor do Cáucaso. Então não esqueça de dar uma olhadinha aí também. Tem vídeo com Gilberto Miranda com fila brasileiro, tem vídeo com um monte de cachorro também, com a André Viana. Então não esquece de se inscrever no meu canal e deixar a sua curtida que você não vai perder mais nenhum conteúdo animal. Então chega de história. Me siga no Instagram também, é bichopaulistano. E agora nós vamos nessa. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Cabeçudo, que cabeçudo, que cabeçudo, que cabeçudo deu, né? Vai, 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 vai. Prendeu. Molhou tudo, cara. Filha da mãe. Obrigado.